A simpatia do empresário coreano mostra que já avançamos, pelo menos em termos de amizade. A visita dos coreanos é para apresentar um sistema moderno e tecnológico, chamado telemedicina. Através dele, o paciente é consultado por videomonitoramento, sem necessitar da presença do médico, que ao final da entrevista com o paciente, fornece o diagnóstico. Isso tudo é evidentemente acompanhado por um técnico, por uma pessoa, e à medida que esses exames vão sendo processados, você faz o exame físico, faz o exame de sangue, e ele é passado para o médico que está em uma outra localidade, que analisa e dá o retorno imediatamente. A parceria deu tão certo que o custo com a pesquisa e a implantação do sistema é zero. Os empresários vão implantar, até para ter o governo do estado de Rondônia, como uma vitrine de sua tecnologia, de seus equipamentos, e nós vamos auxiliar nos trâmites burocráticos em relação a homologar essa tecnologia. Vale ressaltar que, num momento, será implantado no sentido de pesquisas na área de telemedicina. As visitas valeram a pena. O empresário coreano, que fala bem o português, diz que a parceria possibilitou que eles descobrissem nosso estado. E hoje, graças ao trabalho da superintendência, do superintendente Basílio e do governador, a Coreia descobriu Rondônia aqui no Brasil e a Amazônia. Então, hoje, já estamos em negociação avançada para levar café de Rondônia, cosméticos brasileiros de Rondônia para a Coreia, e outros projetos estão sendo executados hoje, e breve nós teremos ótimas notícias. E as boas notícias não param por aí. Já foi celebrado um acordo, um contrato, para os coreanos, juntamente com o empresário de Kakual, abrirem uma fábrica de cosméticos no Brasil. A novidade pode até causar espanto para algumas pessoas, mas o governador garante que tudo é muito seguro. Eu visitei a empresa lá na Coreia do Sul, inclusive me submeti a teste e tudo. É algo extremamente inovador. Eu sei que assusta, porque nós estamos acostumados com a medicina tradicional, que você fica ali um bom tempo com o médico, aquele negócio todo. Agora, isso é a modernidade, né? É como se a gente estivesse numa nave interplanetária e precisasse de fazer uma consulta a partir de lá. É algo extremamente inovador, mas isso é o futuro. No comércio mundial, os coreanos se destacam. A Coreia do Sul é um exemplo a ser seguido. Foi um país bombardeado por guerras, mas que conseguiu dar a volta por cima e se tornar uma grande potência econômica. E tudo isso em menos de 10 anos. Quando questionado sobre o que poderíamos aprender com a Coreia para avançar ainda mais, Marcelo Lir não hesita. Olha, eu acho que nós podemos tirar a lição da educação, a dedicação e essa mentalidade empreendedora que nós podemos aprender e aplicar no Brasil.